Eu quero gozar A vida com você Vamos gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida Só com você Vamos gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida Só com você Eu quero gozar A vida com você Ei, eu quero gozar, a vida com você Eu quero gozar, a vida com você Eu quero gozar, a vida com você Vamos gozar a vida, meu Eu quero gozar a vida, só com você Vamos gozar a vida, meu amor Quero gozar a vida, só com você Eu quero gozar, a vida com você Ei, eu quero gozar, a vida com você Eu quero gozar, a vida com você Eu quero gozar, a vida com você Ei, eu quero gozar, a vida com você Vocês, eu quero gozar A vida com vocês Eu quero gozar A vida com vocês